O jogo bugou, rapaziada, e a roleta bugou, rapaziada, já roletou umas 50 vezes aqui, mano, no off, só tá vindo coisa ruim, mano, pelo amor de Deus, ai, caraca, vem coisa boa, minha filha, eita, quase que vem coisa boa, viu, eu já tava até comemorando aqui já no meu interior, e aí, galera, tranquilo, bom, rapaziada, no vídeo de hoje, eu vou torrar muita, muita superfície, se eu abusar, eu vou torrar todas elas, tá, não sei, vamos ver. E por que que eu falo isso? Por conta que, cara, a gente vai girar esta roleta super roleta I, não sei porque que é I, poderia ser I, JK, enfim, é essa roleta aqui que a gente tem 4 skins diferenciadas, uma delas é especial, outras duas são míticas, e a última é lendária, né, e cada giro custa 30 superfície, a gente tem 3.950, mas antes de eu girar essa roleta, eu queria dar dois recados pra vocês, O primeiro aqui, olha aqui que nome lindo, rapaziada, que eu tô, mano, caraca, hein, que nome lindo, então caso você, assim, né, meio que tenha gostado do meu nome, gostaria de lembrar você que tem como apoiar o CHV agora, tá, então só uma lembrancinha de leve aí, e esse é o primeiro aviso, o segundo é, mano, vamos girar aquela famosa roleta grátis, que a gente sabe no final das contas que vai vir muita, mas muita coisa boa, mano, olha aí o que que vai vir hoje, ó, A coisa de, ó, mentira, a mente mentira, a coisa boa de hoje vem 10 gemas, vocês acharam que é bem especial? Bem capaz, então sem mais delongas, mano, bora girar essa super roleta, eu vou dar o nosso primeiro giro aqui, ó, tranquilo, sem fazer nada, só pra gente ver qual que seria a primeira skin aí que a gente vai pegar, não a skin, né, mas o primeiro fragmento, e o primeiro foi mítico, olha, legal, gostei, Nossa, que legal, tô com 30 fragmentos já, mano, fragmento é sacanagem, 30 fragmentos, rapaziada, ó, giramos aqui 10, vamos ver como que tá essa roleta, hein, mano, lembrando que eu quero pegar todas as skins, tá, e vamos girar aqui, já estamos com 38 dessa, tranquilo, não, coisa básica, coisa pouca, mano, beleza, quase que veio 50, ô, louco, eu tô com 60 daquele ali, que da hora, eu acho que veio tudo no passe, rapaziada, Beleza, olha, tô com 40, eu acho que eu peguei tudo isso no passe, é, porque o passe que tava, nossa, de novo, mano, é, galera, porque o passe que tava dropando isso, né, mano, então, provavelmente é por conta do passe, vai, 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 ai, tá vendo só de pouquinho em pouquinho, rapaziada, mas tá bom, tem aquele dilema, né, de pouco em pouco, ou melhor, de grão em grão, a galinha enche o papo, né, assim, vamos, né, de pouco em pouco a gente vai chegando lá no projeto, beleza, mano, nossa, eu queria que viesse uns 50, uns 100, uns 200, sei lá, né, mano, vai aqui, ó, 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 3 especial, nossa, 130, mano, coroca, na moral, pra pegar essa especial vai ser difícil, hein, menino, meu amigo, tô torcendo pra vir só especial, porque meu parceiro, vai ser tenso pegar especial, hein, time, ó, a gente pegou todas aqui, tá, isso foi bom, porque vai somando, né, pra todos, todos, mas eu quero pegar muito especial, ó, e agora veio lendário, mano, lendário a gente tá quase pegando, eu quero que venha só especial o máximo possível, porque senão, ui, beleza, veio o 8, ó, especial, mano, é isso que a gente quer, especial, vai vir, mano, porque aí a gente consegue completar a especial mais rápido, e as outras, mas a gente consegue de boa também, porque a especial é a mais difícil, e isso, tô curtindo, pode continuar a vida especial, caraca, isso só tem 3, 8, não tem 10 especial, né, mano, isso que é meio tenso, ó, completamos uma já, a do super-herói, a gente acabou de completar, mano, da hora, não, não tá da hora, não, não repete não, pelo amor de Deus, mano, não repete não, vem mítico, vem especial, vem qualquer outra coisa que não seja essa skin aí lendária, porque a gente já pegou, ufa, beleza, é isso, rapaziada, 3 é melhor do que nada, né, mano, vamos seguindo aí, e vem especial, beleza, mano, tá de boa, tá bom, é mítico, é mítico, eu quero que venha muito especial, rapaziada, sério, torçam por mim, isso, ó, viu, vocês torceram, mano, deixa o like no vídeo aí, porque, rapaziada, ó, tá merecendo o like, a gente tá pegando coisas boas até, tá sendo tranquilo, assim, sem muita cautela, nós já tá indo no VaptVupt rapidão, mano, mas tranquilo, vamos ignorar isso daqui, bora, rapaziada, meu Deus, duas lendárias, velho, ó, você não tá deixando o like, é isso que tá acontecendo, cara, aperta o like, aí, quando você deixa o like, ali, ó, viu, ó, já começou a deixar o like, melhorou, velho, tô falando, eu tô falando pra vocês, eu conheço esse jogo, rapaziada, beleza, tamo com 75 já daquela mítica, tranquilo, mano, e a outra, vamos ver quanto que a gente tá do boxeador, mano, do boxeador, não lembro quanto é que tá, mas eu queria saber, rapaziada, boxeador, tá, tá ok, tá ok, tá vindo mítico que a gente não tem, tá bom, mas eu queria que viesse do boxeador, porque tá vindo muito daquela outra, isso, beleza, 8, olha, mano, tamo com 82, só tá faltando vinha especial, hein, rapaziada, especial, especial, só tô vendo que tem 5, 3, algumas vezes tem 10, ó, boa, 3, beleza, é isso que eu quero, time de verdade, mano, eu quero que venha demais, mano, ai, quase que veio 15, mano, bom, GG, rapaziada, a gente pegou 4 skins, né, mano, fragmentos, né, então é legal, eu gosto quando a gente pega os 4 fragmentos, que aí quer dizer que a gente tá pegando todas as, todos os fragmentos por partida, mano, por rodada, né, por roda, roleta, ô, dicção boa, hein, ó, 4, de boa, é isso aí, quero pegar as que a gente não tem ainda, hein, não tem, não, especial, uh, especial, o chavão é muito bom, ei, ô, chavão, ô, ô, chavão, ô, vem pra mim especial, que eu vou até com o meu mingau, se desligar no meu canal, vou deixar o like, uau, 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 ah, mano, velho, dá até, dá, dá tristeza no coração, né, mano, bora, especial, especial, ó, mítico, isso aí, mítico de novo, ei, ô, 90, mítico, ô, bora, rapaziada, tá, mano, tá vindo coisa boa, passava, mano, ia vir especial, véi, passava, meu parceiro, cadê, cadê especial, 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 oito, ia vir oito especial, galera, na moral, mano, oito especial, especial, cinco, 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 beleza, mano, quem fica pegando só três especial é triste, né, só três especial é muito triste, rapaziada, eu quero oito especial, velho, dez especial, vem, quinze, quinze, cinquenta, pelo amor de Deus, mano, cinquenta especial, cinquenta especial, mano, ah, não, esse jogo quer acabar comigo, velho, eu venho, eu, mano, eu pego só cinco, três especial, quando vem a dia cinquenta, eu não pego, mano, meu Jesus amado, velho, não tô acreditando nisso, velho, não, beleza, ó, tá vindo as míticas aí, velho, tá vindo as míticas, ó, pó vim, pó vim, o problema é que já já não vai pegar as as que míticas, né, mano, aí vai faltar só especial, né, velho, aí é que o bagulho vai ficar louco, mano, quando faltar só especial que vai ficar triste, isso, olha, roleta, glória a Deus, você tá me ajudando, hein, roletinha, é isso, eee, depois de só falar que você tava me ajudando, que você me atrapalhou, né, roleta, você é sacana, sacana, você é sacana, roletinha, dá um tapa na sua orelha, ué, eu vi, se eu falar de tapa, fica ela na hora, vai especial, vem cinquenta especial, vem cinquentinha, vem cinquentinha, ali, ó, ela passou ali, galera, nossa, que sem vergonha, ó, 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 quase completando, hein, falta pouco, falta sete ali, hein, três aqui, boa, roleta, me ajude, hein, caramba, rapaziada, tá top, mano, tá top, tamo girando aqui, tamo conseguindo pegar tudo que a gente quer ali, mano, conforme vai passando as roletadas, a gente vai conquistando aí as coisas. Tamo aí, rapaziada, já girou duas, mas não foi muito importante, mano, vou deixar seguindo aqui com vocês, ó, agora sim, Boxerman, pode vir, mano, pode vir tranquilo aí, que o chavão vai gostar, velho, isso, isso, moleque, eu quero que venha especial, rapaziada, falta, mano, praticamente falta só especial pra gente conseguir, isso, isso, viu, empurrei com a mão, o que foi, ou é o tapão, né, o tapão na orelha dessa roleta aí, ó, 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 isso aí, fi, obedece, não, o bagulho vai ficar louco, você rodou na roleta, ó, 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 passou muito, rapaz, ó, conseguimos pegar aí o Globesman, GG, rapaziada, pegamos esse boxeador insano, ah, minha filha, trola não, roletona, trola não, fi, quero que venha especial aqui, o bagulho vai ficar louco, especial, quero que venha especial, minha filha, pelo amor de Deus, especial aqui pro chavão, minha filha, olha, 50 especial, eu choro, mano, ah, não, time, eu já peguei, mano, ó, duas completas, mano, falta mais duas, velho, ajuda aí, ô, leta, ajuda aí, então, você tá bom, morei, hein, tio, bora, 3, 3, ó, vem 3, minha filha, vem 3, 3 é melhor do que nada, mano, vem especial pra nós, vem, nossa, o Deus, vem a outra mística, então, faz esse favor, a outra mística, a outra, isso, não, não, minha filha, não, não é isso, não, ai, joguinho, na moral, rapaziada, já roletou umas 50 vezes aqui, mano, no off, só tá vendo coisa ruim, mano, pelo amor de Deus, caraca, vem coisa boa, minha filha, eita, quase que vem coisa boa, viu, eu já tava até comemorando que já no meu interior, vem especial, mano, olha, 50 especial, velho, porque que eu, vem especial, meu parceiro, vem especial, isso, tá bom, a mística que a gente não tem, vai faltar um, hein, vai faltar um, olha, essa a gente nem pegou especial, velho, eu vou girar de 5, rapaziada, não, sério, eu girei de 10, pô, mano, uma vez só, vem, 5 vai vir, 5 vai vir, vai vir, né, vai, tô vendo que vai vir, hein, olha aí, pra você ver o que que tá vindo, pelo amor de Deus, olha, 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 5 vezes 2 já vem lendária, especial, cadê tu, onde estás especial, ó, beleza, completando, falta só a especial, rapaziada, não, é sério, eu acho que eu vou ter que torrar todas, ah, não acredito, vou ter que torrar todas as minhas fichas pra pegar essa bombeta, velho, olha isso, é isso, mano, olha isso, vai, time, fé, muita fé que essa roleta aqui vai, mano, o que que aconteceu aqui, Istanbul Guys, o que que aconteceu aqui, Istanbul Guys, me fala, me fala, fala pra mim o que aconteceu que eu não entendi, o jogo bugou, rapaziada, e a roleta bugou, olha, ah lá, mano, não, a roleta tinha que bugar pra ver especial, ver especial, minha filha, isso, isso, ó, tive que dar um tapa aqui na orelha, velho, na moral, galera, meu Deus, mano, vem pra nossa especial, falta só ela, velho, galera, imagina se a gente pega aquele 50 especial, eu ainda tô aqui inacreditado, rapaziada, que a gente vai de fato ter que torrar muito, porque olha essa roleta, do nada, tava vindo especial ali uma vez ou outra, tal, tranquilo, e olha agora, não tá vindo nenhuma, não tá vindo nenhuma jogo, o que que é isso, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, olha galera, não, ó, rolei 10 vezes, 10 vezes eu tirei, vamos ver se pelo menos uma vai vir, meu Deus, eu não tô acreditando nisso, jogo, depois que bugou ali, ele não, não tá vindo mais, olha isso, caraca, foi só depois que o jogo bugou, mano, não tá vindo mais, caraca, olha isso, galera, não, é 10 giros, mano, meu pai amado, não, não, na moral, galera, 10 giros, meu Deus, bugou mesmo, mano, não faz sentido, caraca, velho, olha quantas vezes que veio essa merda, lendária, velho, 50 vezes, olha isso, mais uma, rapaziada, vou ter que fechar esse jogo e abrir de novo, mano, sério, eu tô assustado, rapaziada, reiniciei o jogo, mano, eu vou girar aqui 4 vezes, tá, porque 10 vezes o jogo bugou ali, mano, eu não entendi, ó, 4 vezes, uma vez aqui não veio nada, beleza, tá tranquilo até aí, tudo bem, né, mano, as primeiras, ó, olha, mano, o que eu tô falando pra vocês, hein, é, galera, eu acho que eu ziquei a minha roleta, mano, olha isso, ziquei a minha roleta, galera, buguei a minha roleta, a roleta bugou ali, zicou, e ó, não vem especial nem a pau, velho, ó, pra vocês verem que eu não tô de meme, ó, girei 10 vezes, olha isso, mano, vamos ver, se eu girar essas 10 vezes e não vir, mano, eu já não sei, mano, eu vou ter que dar a cabeça da parede assim, ó, porque, sério, eu tô assustado, galera, ó, já foi duas, duas vezes e até agora nada, essa é a terceira vez e mais uma vez nada, rapaziada, eu tô muito assustado, mano, juro, juro de dedinho, velho, olha essa roleta, caraca, mano, inacreditável, Istanbul Guys, inacreditável, mano, esse Istanbul Guys está inacreditável, rapaziada, meu Deus, olha, graças a Deus, mano, depois de muitos anos, rapaziada, até buguei pra falar, velho, depois de muitos anos veio a especial, velho, graças a Deus, tropa, meu Deus, mano, ó, ó lá, ela passa batido, cara, eu não acredito nisso, meu Deus, meu, não, jogo, 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 você tá tirando, mano, CHB, né, mano, é, galera, vou ter que fazer o seguinte, mano, vou ter que sair do jogo, sair do jogo assim, entre aspas, né, vou ter que clicar aqui nessas skins, mano, selecionar elas, vou selecionar uma pegada lendária aqui também, mano, já tamo com uma, vamos colocar outra aqui e, velho, vamos pra cima, vamos girar aqui dez vezes porque eu quero muito pegar essa skin, galera, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar de tudo para que dê certo, rapaziada, vou literalmente torrar todas as minhas fichas, é, super fichas e a gente, vamos ver se vai pegar, mano, porque tá triste a situação aqui até o momento presente, né, depois que a gente bugou a roleta, veio uma vez só, mano, e antes tava vindo direto, era oito, era cinco, era oito, era cinco, era três, agora, olha isso, meu amigo, não sei se eu insisto nesse projeto aqui ainda, rapaziada, olha, caraca, eu tô assustado, mano, juro, juro, rapaziada, que sinistro, mano, olha isso, caraca, jogo, não vem, mano, eu tô girando uma atrás da outra, rapaziada, tipo, dez, ó, 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 isso, boa, GG, é, mas se continuar nessa pegada a gente não vai conseguir pegar, né, time, porque vem três a cada rodada, mano, a gente gira dez vezes pra vir três, a gente precisa de muito mais, ó, mais, isso, boa, mano, veio seis agora, velho, GG, faltou vir oito, hein, faltou vir oito, eu tenho fé que ainda vai dar certo, rapaziada, meu Deus, mano, tá até suando frio aqui, rapaziada, juro, tá até suando aqui, não sei se é de calor, ó, talvez dá pra ver, rapaziada, eu acho que não vai dar, mano, eu juro pra vocês, eu tô até suando, só que eu não sei se é de calor ou se é de, entendeu, de inconformidade dessa roleta aqui, cara, olha isso, não, mas beleza, pegamos seis ali na outra, é um ponto positivo na real, né, vamos aí, galera, girar mais aqui, mano, e a gente vai torrar todas as nossas fichas, mano, desencamos a roleta, torramos todas as super fichas pra pelo menos vim, olha, do lado, cara, meu Deus, Jesus Cristo, rapaziada, não tô acreditando, olha, só tá vindo essa bomba, mano, esse Ultragai, velho, não quero esse Ultragai, já peguei ele cinquenta vezes, já Ultragai, isso, isso, três, beleza, falta só trinta, galera, falta só trinta, mano, vai, 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 ah, filha da mãe, bora, galera, eu confio que não vai dar certo, mano, pior que precisava de muito pra gente conseguir, velho, ai, não vai dar certo, mano, vai, me parece de um milagre aquelas roletas, mano, dez, 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 ah, claro, claro que vai vir dez, óbvio, oh, tá vindo cinquenta, oh, verdade, né, mano, a nossa última esperança é a de cinquenta, caraca, velho, vem a de cinquenta, mano, ai eu não preciso mais ficar nesse, ui, três, tá bom, tá bom, vai, galera, tá ótimo, mano, não, ótimo não, tá horrível, mas tá ok, é melhor do que não vir nada, a gente tem dez giros agora, e talvez tenha mais giros, mais dez giros na próxima, né, time, caraca, velho, esse ultragai aqui tá me tirando, mano, se eu encontro esse ultragai na rua, sou obrigado a dar um tapão na orelha dele, olha esse ultragai, que raiva desse ultragai, velho, que raiva, mano, olha, 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 ultragai, nossa, ultragai, eu tô suando, rapaziada, eu tô suando, só vem ultragai, cara, meu Deus, mano, meu Deus, só vem ultragai, eu não aguento mais ultragai, velho, eu não aguento mais ultragai, pelo amor de Deus, mano, uá, que isso, tá, aí parou de mim ultragai, veio o boxer man, mano, não, é sério, rapaziada, eu não aguento mais, eu quero que venha especial, velho, não, ultragai, 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 isso não é possível, não é possível, chat, venha, nossa, vem do lado ali, o 50, mano, não, na moral, o 50 é a nossa última opção, rapaziada, é a única opção, na real, porque se a gente ficar pegando de 5 em 5, a gente não vai conseguir, mano, veio o de 50 pra acabar com essa briga, velho, veio o de 50, mano, o que tava aqui no Amico era de 50, velho, rapaziada, a gente não conseguiu até agora, mano, que sede, velho, vamos girar 7 vezes, e a nossa última esperança é, de fato, é os 50 fragmentos, rapaziada, a nossa última esperança são os 50 fragmentos que vai vir agora, rapaziada, ó, ultragai, tranquilo, vai vir, mano, os fragmentos, eu tenho fé que vai vir os 50, ah, 30, não, meu filho, 50, mano, vai vir os 50, agora, 50 fragmentos, vem, ai, não vem, mano, meu Deus, velho, eu até troquei o lugar do webcam, rapaziada, pra vocês acompanharem comigo que vai vir os 50 fragmentos, só sou do meu sonho, né, rapaziada, só sou do meu sonho, mano, sonhei alto e o Estambogaz me deixou de lado, ô, Estambogaz, eu não acredito que você vai me deixar de lado, velho, não é sério, 50, velho, fragmentos, é a última esperança, e não vem nenhuma vez esses 50 fragmentos, mano, então, tudo pra vir agora, mano, não, é sério, vai vir agora, 5 não, é, não veio nem o 5, veio o 4, rapaziada, mentira, mano, acabou todos os nossos giros, mano, e não veio, velho, não veio, não, todos não, né, temos aqui 2 ainda, as nossas únicas esperanças são essas, mano, a gente torrou tudo que a gente tinha e não veio essa skin especial, velho, eu estou inacreditado, mano, não faz sentido, velho, não tem nexo, rapaziada, e a gente finalizou aqui com 20 dessas super fichas e não conseguimos, rapaziada, a gente pegou o Negaton, o Boxerman e o Ultra Guy, esse anti-dash faltou, e galera, vocês viram que estava tudo dando certo, mas a partir do momento que eu ziquei e buguei a roleta, mano, nossa, ficou muito difícil pra vir, mas eu ainda vou pegar mais fichas pra gente rodar na próxima, e a gente torrou tudo, e infelizmente não pegou, então deixa o seu like, tamo junto, e é nóis.